Daqui a pouco, hein, daqui a pouco, polícia, não é, consegue recuperar carro roubado na cidade do Lagarto numa ação das vítimas, dos elementos, atira no rosto da vítima que ele tomou o carro. É um fuleiro, rapaz. Daqui a pouco essa matéria, vou beber uma aguinha de moriga, hein, vou soltar agora. Então joga essa coisa na tela aí, vai logo! No plantão de polícia, Barenta, destaque para os policiais militares do 7º Batalhão. Bandidos tentaram tocar o terror no município de Lagarto. Roubaram dois carros, atiraram em uma mulher. Só que os policiais militares estavam atentos a tudo e a todos e conseguiram evitar o pior. Os carros foram recuperados e os bandidos conseguiram escapar. Uma mulher foi baleada, mas quem vai trazer mais detalhes é o subtenente Eleomarto. Olá, Barenta, tudo bem? Uma satisfação enorme estar aqui. Três elementos, num Ford Car, tentaram ontem criar um pânico na cidade de Lagarto. A primeira atitude dos elementos foi ter tomado de assalto o Siena. As guarnições começaram a fazer a perseguição dos elementos. Eles bateram num poste, assustados. Eles desferiram um tiro que veio pegar numa senhora, Maria Auxiliadora, na face. Ela foi encaminhada até o hospital e encaminhada depois para a Uzi, aqui em Aracaju. Logo após, eles tomaram de assalto um corola de cor vermelha, da qual a proprietaria chegando na sua igreja para participar do seu culto. Os militares fizeram a perseguição aos mesmos, capotaram e eles receberam fuga de um Ford Car. Quer dizer que eles tentaram roubar veículos, mas não conseguiram? É, infelizmente aconteceu esse fato com a senhora, que a gente lamenta bastante, toda a população de Lagarto, nossos policiais militares, mas não conseguiram levar os carros, da qual eles queriam fazer para poder fazer outros atos criminosos em outros municípios. policiais militares de Lagarto em ação. É o nosso dever e nossa obrigação. Estamos na rua e vamos prender esses elementos que queriam criar terror na cidade de Lagarto o mais rápido possível, que o Coronel Arthur está à frente e vai prender esses elementos juntamente com todos os policiais do 7º Batalhão. E quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto do plantão de polícia, Marcos Couto. Está aí, não é, meu irmão? Capeta, né? Dois capetas, dois cão, ainda atirado, pegado na face da mulher, coitada. Nós vivemos nesse mundo, trancado, sob comando de bandidos, que estão agindo, não é? E a lei até o protegendo, porque algumas coisas, às vezes, até o protege. Porque o lugar de fuleto, doutor, é na cadeia. E quando ele não reage contra qualquer ação, qualquer força pública, ô coxinha, o que é que ele tem que tomar? Mostra aí. É boa, porra. Quem tiver com o pé, leva pra tua casa.